O CEP de Duque de Caxias tem se constituído num dos mais importantes instrumentos de luta e resistência às políticas neoliberais implementadas tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no município de Duque de Caxias. Manter o CEP com a garra e a competência no encaminhamento das lutas sindicais é tarefa de todos nós que ajudamos a construir esse sindicato. Por isso eu voto na Chapa 1. Ela é a Chapa formada por companheiros que eu conheci na luta e que eu conheço a seriedade com a qual vai encaminhar as lutas desse sindicato.